E aí, eu inicio, e não teria como ser diferente, ainda mais atuante na área de direito empresarial, de falar um pouquinho do grupo econômico, que está lá no nosso artigo 2º. E aí nós tivemos a introdução, nós tivemos aqui o novo parágrafo 2º do nosso artigo 2º, que diz, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora elas, tendo embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outro, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico e serão responsáveis solidariamente. Confesso a vocês que aqui eu fiquei assim, eu tenho um pouco de dúvida. porque, como advogada de empresário, eu achei excepcional essa inclusão do parágrafo 2º. Porque aqui nós temos o quê? Tem gente rindo lá, querendo me bater. Mas por quê? Porque nós temos aqui a antiga teoria vertical, que nós tínhamos todas aquelas empresas, que uma sobre o comando da outra, que nós sabíamos que uma gerenciava a outra, quando nós provávamos no e-mail, quando nós provávamos na própria contrato social e tudo mais. Então, aqui nós já tínhamos esse grupo econômico formado. E aí veio agora essa inclusão da segunda metade, que é nada mais do que essa teoria horizontal. porque aqui elas não têm comando uma sobre a outra. E aí pergunto para vocês, ela veio, segundo os doutrinadores e todos os legisladores, para trazer uma maior segurança jurídica ao empregado. E aí, será que o advogado empregado vai conseguir provar? Diz o Ramonzinho que sim. Então, assim, falar desta nova teoria horizontal e dizer que não há essa subordinação uma da outra, mas ela tem um nexo causal. Então, cabe aqui o advogado provar efetivamente esta relação. E aqui nós temos vários casos, e poderíamos dar exemplos, daquelas várias sociedades empresárias em que há fraudes quando elas não estão no mesmo grupo econômico. Então, fica aqui uma observação para a gente fazer uma análise mais criteriosa desse artigo para quando responsabilizar solidariamente, efetivamente, as sociedades empresárias. E aqui também, só entrando um pouquinho a mais, nós tivemos também a nossa inclusão do parágrafo terceiro, que diz que não caracteriza esse grupo econômico a mera identidade de sócios. também eu acho, assim, que para nós, advogados do direito empresarial, é uma outra, um grande avanço. Não significa, e aí é o que eu falo, de que formas que vamos trabalhar e pontuar essa caracterização, essa responsabilidade. Então, assim, eu vejo que nós, advogados da área de direito de trabalho, a gente meio que passa por cima desse artigo, não dá uma importância, assim, não estou dizendo que ela tem que ser a importância dada mais do que os outros, mas fica aqui uma observação para nós, para trabalharmos mais e poder, sim, deixar que esta responsabilidade realmente será solidária e que possa pegar de todas as empresas, todos os seus sócios, todos os seus bens e tudo mais, e poder realmente garantir o direito do seu empregado. Então, foi uma observação que eu trouxe para nós também, e eu gostaria, assim, de a gente só pontuar e falar um pouquinho mais. Ainda, eu separei também para nós o nosso, o novo texto do artigo 10, que diz o seguinte, que é da responsabilidade do sócio retirante. O que acontecia para nós, operadores, tanto da área de direito empresarial quanto da área de direito de trabalho? Qual era a nossa problemática? Meu Deus, o sócio sai, retira, e aí vinha lá uma andada de execução, uma intimação para pagamento, e já saiu quatro, cinco, seis anos, e ele continua pagando a conta. E aí nós tentávamos aplicar o direito civil, as regras do direito societário, não conseguíamos, e tinha essa discussão. E aí, mais uma vez, nós tentávamos argumentar isso em audiências, ou na própria defesa, e aí, aqui eu sinto que faltava aquele conhecimento jurídico um pouquinho mais amplo para poder fazer uma defesa. Porque nós defendíamos, e muitas vezes, o próprio advogado reclamante, que não trabalhava nessa área, não compreendia, e sei lá, os juízes, eu não estou culpando, mas eu tinha essa dificuldade de mostrar, porra, o cara saiu, a que ponto? Qual o marco que vai ter para que ele pare de responder? Então, nós tínhamos, nós tínhamos até essa dificuldade, e eu acho que agora nós conseguimos ter esse marco. Nós vamos trabalhar com esse marco. Da segurança jurídica do empresário em si, sócio retirante, sair e, de repente, não responder. E se responder, aí está o novo texto do artigo 10, que está aqui. O sócio retirante responde, subsidiariamente, pelas obrigações trabalhistas nas sociedades relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbado a modificação do contrato social na junta comercial. Orlando, nós que somos professores de direito societário e trabalhamos com os alunos, a gente fala da importância para os nossos alunos quando realmente tem a efetividade da alteração do contrato social. E está aqui. Está aqui. Então, alterou, deferido pela junta comercial, conta-se o seu prazo de dois anos. Mas ele tem um marco que nós não tínhamos. E mais nesse novo texto. Ele ainda diz o seguinte, que fará preferencialmente empresa devedora, sócios atuais e aí sim os sócios retirantes. Então, é claro, é claro que quando há uma fraude nesta saída do sócio retirante e que a gente sabe que ele continua no comando das sociedades empresárias, aí sim, aí nós estamos falando de uma responsabilidade solidária. Então, a gente tem que definir. O problema é que nós tínhamos inúmeros sócios retirantes que ficavam quatro, cinco, seis, sete anos fora, tinha lá, eu digo, o seu cavalinho, a sua chácara, o seu fusca e daqui a um pouco estava pagando uma conta de muito tempo atrás que não se devia mais. Então, esse artigo veio para nos trazer uma segurança jurídica da saída real daqueles sócios retirantes. É uma saída verdadeira, legalizada. Então, também chama a atenção dos senhores nesse artigo, porque eu também achei extrema importância para nós na área do dia a dia e poder se manifestar e trabalhar nesse caso concreto. E aí, eu confesso que a gente tem medo de passar nos assuntos dos colegas e tudo mais, mas eu vi que o doutor Alexandre, brilhantemente, sempre falando e naquela calma dele, eu fico pensando, meu Deus, quando é que eu vou falar naquela calma dele? Já estou com os braços aqui correndo, gritando, apurando. E eu falo, meu Deus, ele traz tudo com tanta facilidade, sem falar alto, calmo, tranquilo, um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Mas tudo bem, não sou. E aí, ele falou rapidamente da prescrição. Então, me perdoem se eu vou pegar o assunto de alguém, mas só para a gente dar uma pincelada que eu também, falando aqui na área de direito material e pegando artigo por artigo, eu acho de extrema importância nós falarmos sobre a prescrição. Não vou adentrar para atrapalhar qualquer outro colega meu que depois aqui estiver. Mas nós tivemos também um avanço considerável com relação à prescrição nessa nossa reforma. E aí nós tivemos aqui, incluíram, além dos nossos trabalhadores urbanos, os rurais, na prescrição 5, que nós tínhamos, eu entendia que ela era completamente constitucional, dar um tratamento diferenciado há dois anos. Então, isso aqui, eu ficava pensando, meu Deus, quando isso vai mudar? É igual falar, a nossa colega vai falar sobre as modificações com relação ao trabalho da mulher, eu falei, meu Deus, graças a Deus, que também mudou. Nós pedimos tanta igualdade de gênero, não somos só nós mulheres que deixamos o carro trancando outro, não é isso. Mas, mas, tem coisas que tem que ser realmente igual para todos, não adianta diferenciar, e aí nós mulheres não estarmos aí sendo contratadas para trabalhar. Então, você também deixa para a minha colega depois. Mas, falando da prescrição em si, nós tivemos aqui essa modificação da residação do artigo 11. A pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Até aqui, tudo bem, só que essa modificação. Mas nós tivemos uma inclusão considerável que está lá no nosso parágrafo segundo e aqui para nós, operadores do direito na área do direito de trabalho, a importância que isso aqui fará no nosso dia a dia das nossas ações. Está ali. Parágrafo segundo. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestação sucessiva decorrente de alteração de cumprimento do pactuado, a prescrição é total. Aqui a nossa prescrição total de dois anos, que nós sabemos muito bem. E aqui nós teríamos em que situação? Quando a gente suprimir qualquer garantia que seja com relação, sei lá, a uma gratificação. Então, seria nesse sentido que isso é para ficar falando isso para vocês, vocês sabem melhor do que eu, mas só para a gente definir e melhorar. E aí vem, sim, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. E aqui esse preceito de lei, nós sabemos que está na lei, e aí nós temos aqui a prescrição parcial e será os seus cinco anos. Então, também definiu, nós vamos parar com aquela discussão se era parcial ou total. Então, nós vamos conseguir fazer isso nas nossas ações, nas nossas defesas, e poder, faz de recurso e tudo mais, poder aplicar. Então, também, é de extrema importância essa inclusão para a nossa análise mais jurídica, mais aprofundada, no nosso caso do dia a dia do escritório. Essa prescrição parcial tu já está... Ah, deixa. Achei que tu já estava me chamando, Thaís. E aí a prescrição então parcial e total que para nós é... Ela está dizendo que eu esqueci de passar o slide, mas deixa, não tem problema. São só os artigos e todos os senhores sabem. E aí, aqui sim, né, que é... E vou de novo, como advogada de empregador, falei, meu Deus, obrigada. Obrigada. Por quê? Por quê? Porque nós ficávamos ad eternos nos processos. Doutora Amanda, minha sócia, está aqui, está assim levantando, a gente tinha essa preocupação e esse medo o tempo todo do processo continuar. E aí veio o quê? A nossa prescrição intercorrente, que está lá no novo texto do artigo 11A, que diz, ocorre prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de dois anos. Então, o que é essa nossa prescrição intercorrente? Lá no processo de execução, deixamos parado por mais de dois anos, depois de ser chamado pelo juiz para o movimentar dentro de uma determinação judicial? Se o exequente não cumpriu, vamos trabalhar na prescrição. E confesso a vocês que nós, a partir daqui 14 dias, vamos começar a contar igual agenda. aquele vermelhinho lá na prescrição intercorrente. Então, é uma outra observação para nós, pontual, e que a gente não tem, a gente não dá, não sei, tem que se dar uma atenção muito especial a esse caso, porque ele veio para dizer que os processos não serão adeternos, nós temos que ter um limite de encerramento desse processo. então, também, ah, e eu pulei o parágrafo segundo, que também é o parágrafo perdão, do terceiro, que é da interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição agora, nós também estamos definidos, que é do ajuizamento da ação, isso também veio para nos dar uma segurança jurídica e ficar naquela discussão se é da demissão ou não, e sim, se ajuizamento de ação. E aqui, vocês conhecem melhor que eu, ela disse o seguinte, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento daquela uma ação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. E aí, eu como advogada de empregador, ficaria aqui preocupada, porque mesmo em juízo incompetente, então, de que forma isso vai acontecer, se distribui em qualquer local, dá aquele tempo, então, seria mais uma observação minha, mas ela também existe e está aqui. Então, a prescrição assim, não sei se a gente tem a turma para falar, mas eu, eu, bem rapidinho, algumas observações de alguns, e que nós sabemos, e confesso a vocês que eu estou muito preocupada como advogada, é de que forma nós vamos atuar no escritório, orientar o nosso cliente, e eles estão me deixando de cabelo em pé, todos os dias, estão contando dos dias, e querendo uma solução e a modificação e editamento do contrato já no dia seguinte. E aí vem o nosso trabalho em regime parcial. Nós vimos que aqui teve essa modificação considerável das 25 horas semanais, que pularam para as 30 horas semanais. Pergunto a vocês, vocês acham que os nossos clientes, depende dos mais simples, não tem um grande faturamento, em horários mais específicos, não vão querer modificar o regime? Vão. Vão querer modificar. Então, eu estou preocupada com o regime parcial. Então, terá no regime parcial essas 30 horas semanais, ou aquelas 26 horas semanais acrescidas de mais 6 horas. E aí é só fazer o somatório, do 26 mais o 6, quanto vai dar, que inclusive passou, e aqui nós podemos, inclusive, nessas horas suplementares de 6, compensar. Tudo bem? Que seja na semana seguinte, não importa, mas vai compensar. Então, esse regime parcial, hoje, é um dos maiores pedidos no meu escritório. Não sei como estão vocês, mas a tendência do regime parcial é ela ocorrer mais do que o normal. Então, a gente tem que ter um cuidado especial aqui. nós também vimos que, com relação às férias, o 130A caiu, e as férias agora do regime parcial ficou no 130. A gente viu que as horas dele paga são as mesmas horas, valor, hora, do salário do mesmo colega que exerce, a mesma atividade. Então, ele vai pensar assim, eu fico com um de 8 horas que me mantém, pego dois, três de 6 horas que eu vou pagar proporcional, e vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Então, nós advogados temos que estar preparados. Eu estou procurando uma forma de não sair já alimentando o regime parcial. Claro, claro, e ainda bem que o Diogo saiu daqui, é óbvio que o nosso trabalho, como na nossa função dentro do escritório, vai ser sempre para o bem do nosso cliente. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu não quero causar um passivo trabalhista futuro. Eu não quero. E tudo que eu estou fazendo eu estou botando para o escrito. Estou dizendo, o senhor está entendendo? O senhor está vendo o que vai causar aqui? O senhor sabe que nós não temos segurança jurídica? Gente, quantos de nós aqui já fomos para o congresso, para a palestra? Nós estamos indo para cada canto do estado de Santa Catarina onde tem? Nós estamos indo para ouvir? O que nós estamos ouvindo? Calma, hein? Eu não vou aplicar. Eu vou aplicar. Cheio de anunciados na semana passada. Aí eu tenho que pegar e copiar aqueles anunciados e mandar para quem? O senhor está vendo o que eu estou falando? Então, é esta a nossa preocupação desta orientação preventiva. E o regime parcial hoje me deixa, pode ser que me deixará muito feliz. E eu vou parar de muitas coisas me incomodar. Mas aqui eu acho de extrema importância a gente sempre pontuar e saber que já, se a reforma realmente ela não for considerada inconstitucional e ela vier ter o seu projeto de crescimento do país, economia, que é o que eu sustento, então, que Deus nos permita que isso seja bom, que dê tudo certo, que a gente tenha muito trabalho e que daí se ganhe mais nessa própria hora parcial. Vamos fazer isso. Vamos pensar sempre para o melhor, para o empregado. que dê certo. Então, eram observações também do regime parcial que eu acho que para nós, nós teríamos que comentar. E aí eu também não poderia deixar de falar com relação ao nosso banco de horas. Nós todos, advogados, trabalhamos no banco de horas e nós tínhamos aquela velha história do banco de horas constar ou não na convenção coletiva e no acordo coletivo. Eu não sei se vocês já estão trabalhando com sindicatos, eu já estou, nosso escritório já está há mil em um trabalho de fechamento das convenções e eu já estou tentando colocar a própria reforma dentro da própria convenção que já vai para 2018. E algumas coisas nós conseguimos. E entre elas, essa discussão do nosso banco de horas, agora dos nossos 180 dias, dos seus seis meses, permitido por acordo individual, nós tivemos um cuidado no escritório, porque apesar de estar constando na reforma que ele pode ser feito, essa compensação da jornada, por individualmente com o seu funcionário, eu ainda vou me precaver e vou deixar na minha convenção. Então, eu confesso a vocês que eu não ganhei os 180, eu ganhei os 90. mas eu estou deixando algo certo. Porque eu não quero que tenha dúvidas, já está sendo enunciado quanto a isso. Então, as minhas convenções que nós já estamos fechando, eu estou conseguindo colocar, reduzindo, não estou, até porque vamos, entre nós aqui, advogados, 180 dias, seis meses, é muito tempo. É muito tempo. A própria organização interna da empresa é muito tempo. Então, 90 dias está bom. Eles vão me matar quando eu falo isso. Eles ficam bravos comigo. Eu falei para eles, o senhor se organiza mais, compensa 90 e acabou. Vamos fazer algo que seja bom para os dois. Então, eu, Cláudia Prudêncio, nas minhas orientações, eu estou, e no trabalho que eu estou realizando já, junto aos sindicatos empregados, com nós, representantes de sindicatos empregadores, a gente está fazendo com que a regra fique clara. E aí, eu não sei se vai ter aqui, eu tenho medo de passar a matéria e falar de outros colegas nossos, mas assim, eu vou falar uma coisa que eu falo para os meus amigos nos corredores, falo no escritório. Cuidado, a gente acha, ou pensa, ou fala, acho que quem fala isso aí é uma ignorância. Ah, os sindicatos não terão poderes. Eu já penso um pouquinho diferente. Eu já estou, ele não terá a situação econômica, certa, mas o poder dele hoje, para mim, Cláudia, ele está forte. Estará cada vez mais forte. Porque se nós temos uma regra de 611A, certo? Então, cuidado, né? Então, eu vejo que se nós começarmos a colocar em convenções algo que não se permitiria em própria lei, vou falar para vocês, nós vamos falar do 13º salário. O 13º salário tem regra de lei, acabou, mas não está forma de pagamento. Se eu fizer na convenção que eu posso pagar em 7, 8 vezes, eu posso pagar. eu não preciso do sindicato? Preciso. Preciso. Será que eu não vou conseguir colocar? Estou dando exemplo porque é o que o pessoal está falando por aí. Então, a gente tem que imaginar que agora não há uma desunião, muito pelo contrário. Temos que nos aproximar e fazer com que as regras sejam boas para ambos. e dar uma segurança jurídica para os dois, empregado e empregadora. Então, eu estou tendo muito cuidado. Então, só uma sugestão, quem sou eu para falar? Estou vendo aqui grandes amigos, meus colegas advogados há 30, 40 anos. Então, é como eu estou me posicionando. Então, o banco de horas também é uma observação que a gente tem que falar, não tem como, dos nossos 180 dias, dos nossos 6 meses, que estão aí hoje pura e simplesmente em um acordo individual. Cláudia, com a reforma, a partir do dia seguinte à sua vigência, o que você vai fazer nos seus contratos de escritório? Eu vou fazer aditivo. Eu vou começar a fazer aditivo. Naquelas que eu não tenho. E agora, pergunto para vocês, vai valer ou não vai? Então, eu vou fazer aditivo. A gente vai começar a se organizar com a compensação de horas. Neste prazo legal. E a minha segurança jurídica, qual é? Nós estamos todos os dias em audiência trabalhista. Cada dia que a gente faz uma audiência, a gente vai lá no juiz, troca uma ideazinha. Doutora Cláudia, eu não vou aplicar. A senhora não vem para cá e fala isso. Doutora Cláudia, não é bem assim. Então, mas eu vou fazer. Então, nós temos que começar a imaginar como vamos tratar. O Ramon deu uma aula de como ele vai fazer como empregador. Como empregado. mas nós temos que dar uma aula como fazer como empregador também porque nós temos que fazer. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. E agora, né? Outra é... Você sabe que eu fiquei aqui desde as nove horas assistindo, né? Fiquei, meu Deus do céu, não sei se eu vou sair daqui mais onze do que eu já cheguei. Porque o nosso medo, né? A nossa insegurança. Estava a Sabine e ele me cutucando. Me cutucando. Vamos fazer acordo. Vamos fazer acordo. Vamos fazer acordo. É. Vamos para o caminho do acordo. É óbvio. Porque a gente não sabe. Vamos fazer acordo. Não tem. É uma insegurança completa, né? Mas está na lei. A lei tem que ser aplicada. Vamos recorrer. Ela está aqui para ser aplicada. E não pode ser o livre arbítrio de como eu quero e de quem eu gosto e quem eu não gosto. Outro regime importante que eu também quero comentar com os senhores, né? Que é o nosso regime 12 por 36. E aqui nós tivemos também um grande avanço na legislação. Quem trabalha para hospitais, né? Aqui quem trabalha para as empresas de segurança, sei lá, várias outras situações que a gente pode aplicar, para nós também veio para me salvar. E me dá uma segurança jurídica maior. Mas eu vou fazer um parênteses enorme. Enorme. Não é porque eu advogo para empresário que eu vou ser injusta. Eu achei assim e acredito que aqui vai ter sim várias situações de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a minha preocupação é do intervalo. O 12 por 36 ininterrupto. E mais, esse intervalo ele pode causar ou ser indenizado. E esse indenizado é sem reflexo. É sem reflexos. Então, depois eu quero trocar uma ideia com vocês porque eu preciso saber como é que você, quem advoga para o hospital aqui ou qualquer outro que precisa dessa área, o que vocês vão fazer no outro dia da entrada da lei? Eu vou demitir todo mundo e vou admitir todos novamente? Porque eu não tenho como orientar o meu cliente a não contratar aqui? Vocês já viram coisa melhor do que o 12 por 36? não tem. O intervalo, a gente poder usar ou indenizar e tem mais, nós sabemos que toda a prorrogação de jornada de horas quando em atividade salubre não tem que ter autorização do MPT? Aqui tiraram. No 12 por 36 não precisa mais. não preciso mais autorização prévia. Então, também há uma preocupação com relação. E tem mais ainda. Eu estou falando que vocês já leram mil vezes, e a remuneração mensal pactuada no regime 12 por 36 abrange descanso semanal remunerado, descanso em feriados e prorrogações de trabalho noturno. Então, se ele está trabalhando regime 12 por 36 e cai no feriado, não vai receber nada por isso. As nossas horas noturnas, a partir das 5 horas, não serão mais pagas. Se ele trabalhar das 10 às 10, acabou, não vai receber. Então, assim, esse artigo aqui, 59A, é excepcional. é excepcional. É tudo de bom. Uma das coisas que eu mais gostei de ver aqui. Mas, está todo mundo me olhando rindo, mas a preocupação que eu tenho com relação a 12 por 36. Tomara que fique, tomara que não derrube, já tem anunciados, dizendo que tem que ser em acordo, em convenção coletiva, em acordo, já estão cheios de anunciados, mas é a princípio, não há necessidade, e eu posso aplicar e trabalhar tranquilamente 59A. Só depois me digam o que vocês vão fazer no escritório com os de vocês que já estão. o que mais que eu separei? Já estou... Mais cinco minutinhos, tá, Thaís? Só um pouquinho. Calma. 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 Bom, bem rapidinho do teletrabalho, né? Nós tivemos aqui também o nosso teletrabalho. Eu até comi o artigo, né? O artigo 75A a 75E, e o teletrabalho nada mais é para todos nós que também somos operadores do direito de trabalho nessa área que é o home office, aquele trabalho realizado em casa pelo nosso empregado. Vocês têm dúvida? E aí o teletrabalho, né? Aqui não tem qualquer subordinação de horário, cai de qualquer regra de regime de horário a ser trabalhado. Pergunto para vocês, vocês têm dúvidas de que nós demitiremos grande parte dos nossos funcionários trabalhando nas sociedades empresárias e que possam realizar esse trabalho em casa sem nós pagarmos mais hora extra? Sim ou não? O cara trabalha conosco oito, a gente está pagando dez, onze, doze. Eu vou ter o risco mais? Vai trabalhar em casa. Eu não vou mais pagar essas horas. e ele vai trabalhar treze, quatorze, quinze horas. Então, o teletrabalho também é uma preocupação, e aí o Ramon não está aqui, de você, de nós, os advogados, e aí aqueles do empregado. E tem outra coisa, nós vamos ter que cuidar nesse contrato, porque esse contrato, ele tem, do teletrabalho, tem que ser um contrato por escrito e muito bem elaborado por nós, advogados. Porque eu, advogado de empresário, eu vou defender e vou colocar no contrato todas as regras que eu quero que ele não vai poder reclamar. Então, será que o computador que ele usa em casa, a obrigação é minha ou é dele? Será que a velocidade da internet que ele usa em casa, que não está satisfazendo o trabalho, é minha ou é dele? Será que a dor nas costas que ele está tendo, vai ser minha ou vai ser dele? A cadeira que ele está usando de quem é a responsabilidade, é minha ou dele? O teletrabalho, nós, advogados, podem se preparar em desenhar o contrato. O contrato. Porque eu, Cláudia, lá no escritório, nós vamos botar todos os requisitos. Como? Prejudicando o empregado. Por quê? Porque eu vou pagar ele, então vai estar embutido no valor dele, do que ele recebe. Então, eu vou dizer. E é claro que tem doutrinador discutindo quanto a isso, é claro, tem situações que estão dizendo daquelas despesas ordinárias, extraordinárias, é óbvio, é óbvio. Mas eu vou dizer no meu contrato que a água e a luz é por conta dele. Eu vou dizer no meu contrato que o lanche, a pizza que ele come é dele. Vocês estão entendendo detalhes tão simples que eu não tenho como deixar fora. E o que é que vai configurar? Qual é o foco nosso desse contrato? Qual é o foco? Aquela, aquele plus que nós vamos discutir no processo. Qual é? Que é de nós não termos o quê? Essa dependência ao empregador, interno. Ah, mas ele vai uma vez por semana. Eles falam para mim assim, vai uma vez por semana na cidade empresária. Pode ir, é teletrabalho. Ah, mas ele sentou lá e ficou quatro horas. Nós vamos descaracterizar, é teletrabalho. Porque a grande parte do trabalho dele é realizado em casa. Então, é isso o nosso foco. É aí onde nós vamos pegar. E aí cabe ao advogado empregado modificar. E outra coisa, nós temos que mostrar também, e é isso que eu vou orientar e estou orientando, o senhor pare de ter controle sobre o empregado. Sabe aquela coisa assim, tira isso de mim que não me pertence mais? O empresário vai ter que ficar, entender que o empregado não faz mais parte dessa, não é que eu vou usar a palavra, descontrole que eles têm. Porque se em algum momento ficar demonstrado que o empregador está controlando a atividade dele, ferrou, aí descaracterizou. Então, não adianta eu desenhar um contrato lindo e maravilhoso e depois eu ver que o empregador está, de alguma forma, exigindo esse controle. Então, são pontos fortes. E aí eu fico pensando também com relação à segurança do trabalho. A mesa que ele vai ter, o computador que ele vai ter, a cadeira que ele vai sentar. como é que eu vou controlar? Como é que eu vou ver isso? Ah, a senhora não pode entrar na casa do empregado. A senhora não pode violar o direito dele. Como é que eu vou fazer? Vou colocar no contrato. Eu vou colocar no contrato dessa inspeção. Eu vou dizer sempre para o empregado que eu vou estar fazendo essa fiscalização. Claro, nada que cause um dano, né, gente? Pelo amor de Deus. mas entenderam a forma que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou colocar no contrato. Então, ele vai ter que deixar eu entrar, vou tomar um cafezinho com ele, vou ver como é que está, como é que não está, tira a foto. Eu estou dizendo assim, ó, tirem foto, tirem foto, tirem foto. Então, o teletrabalho, o teletrabalho, eu estou vendo vários colegas, não, o teletrabalho não vai pegar. Vamos descaracterizar. olha que não vão descaracterizar. Não vão descaracterizar. O empregado trabalhava oito horas, vai trabalhar doze, treze, quatorze, agora em casa. E não vai receber nada por isso, de horas extras. Nada, tá? Então, também é uma outra observação, assim, que eu preciso fazer. Um minutinho só, acabou? Tá? Então, eu nem vou entrar em outros, que eu teria vários para a gente trocar uma ideia. Peço até desculpa dessa rapidez em expor ao senhor, mas eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo com fome, e eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estarem aqui. Peço desculpa por, de repente, me posicionar tanto, mas já que disseram, quero, acho que isso é importante, essa troca de ideia entre advogados, empregados, empregador, e uma boa tarde a todos, e um bom congresso, e obrigada. Desculpa aí. Obrigada.